Primeiro gol do Atlético, Heleno lançou Paulo Isidro, que driblou o Vander e marcou no tento direito do goleiro. Galvão centrou para a área, o zagueiro Silvestre escorregou e Vilfredo fez o primeiro gol do América. Outra vez Vilfredo para o América, um golaço, matou no peito e chutou, o montinho artilheiro do Mineirão ajudou. Paulo Isidro empatou para o Atlético, passou por dois jogadores do América, esperou a saída do goleiro e marcou, dois a dois.